Música Oi gente, tudo bem? Hoje vai ter mais um tutorial de pixel art Não vou ensinar a fazer nenhum personagem de jogo Mas sim um meme E esse meme é a lendária grávida de Taubaté Pra quem não sabe da história Lá pra 2012 Ela apareceu em alguns programas de TV Falando que tava grávida de quadrigêmeos Mas tinha uma coisa muito estranha Ela não deixava ninguém tocar a barriga dela Aí a galera começou a ficar E foram investigar e descobriram que realmente Ela tava mentindo E desde então o pessoal da internet adotou ela Com muito carinho como meme Ela é até sinônimo de mentira Tipo, ah Esse cara aí é rico de Taubaté Porque a gente sabe que ele não é Ah, esse tênis é o tênis de Taubaté Porque é um tênis falso Virou uma gíria pra mentira E pegou de verdade Então vamos lá Deixo pronto sua referência E vamos começar com a silhueta Ah, antes eu só vou ajeitar o tamanho da tela Que eu vou trabalhar com 64x64 pixels E agora sim, a silhueta Eu vou pegar um pincel um pouco maior Porque agora eu não tô preocupada com nenhum detalhe Eu só vou ir fazendo a forma Ir ajeitando Tirando, acrescentando alguma coisa Até ficar do jeito que eu quero Eu gosto de começar pela silhueta Porque eu acho que dá uma noção boa Do espaço que a gente tem pra trabalhar E da forma do personagem Então essa primeira fase Acaba vindo antes mesmo de traçar alguma linha Ou da pintura Muita gente começa pixel art com linhas Mas no meu caso Eu consigo me guiar melhor pela silhueta Eu sempre acabo alterando Bastante a forma Enquanto eu vou construindo ela Por exemplo Eu não tô gostando muito do formato Que tá essa barriga A silhueta ainda não tá do jeito que eu quero Então eu vou continuar alterando Até ficar como eu planejo Porque só depois de ter tudo isso pronto Que eu vou começar a parte colorida Não ter os traços do desenho Marcados aqui Eu acho que dá uma liberdade muito maior Nessa hora Porque quando a gente vê o desenho Sendo feito ou quase pronto Dá um pouco de dó de apagar Então se você tá trabalhando com uma massa preta Você apaga e muda do jeito que você quiser Sem ficar pensando Ah meu Deus Se eu apagar essas linhas Eu vou conseguir fazer de novo Eu não tô gostando mesmo Dessa forma da barriga Eu vou usar as ferramentas Que o programa me oferece Eu vou pegar essa do círculo E ela vai me ajudar com a silhueta Agora já tá me agradando um pouquinho mais Eu vou pegar aqui E fazer o braço dela E ver como fica Legal Agora a silhueta tá me agradando Eu vou usar a ferramenta Pra centralizar ela na tela E acho que tá pronto Pra começar a parte de linhas Colorir, sombrear Agora eu vou adicionar um frame Vou diminuir aqui os frames por segundo Porque eu acho que isso me atrapalha Essa telinha piscando ali no canto Vou deixar zero E vou ativar a pele de cebola Porque agora eu consigo ver a imagem Que tá por baixo do meu frame E eu vou começar a contornar por cima Por cima dela Vou começar pelo tom de pele dela Eu faço o contorno Do jeito que eu quero que fique O formato do braço Do rosto E depois Se eu precisar Eu vou arrumar isso Mas inicialmente É pra ter uma ideia Da posição dos membros Lembra que pixel art É algo bem minimalista Então não vamos ficar adicionando Tentando fazer todos os dedos Todos os detalhes Porque senão Vira uma maçaroca de coisa E acaba não funcionando Não fica uma imagem tão legal Você tem que escolher bem os pontos Que você vai representar No seu desenho Eu sei que o vestido Da grávida de Taubaté É mega colorido É um padrão bem doido de cor Mas eu vou fazer o contorno dele Só de vermelho por enquanto Depois a gente vai trabalhar isso Com calma Porque lembra Excesso na pixel art Deixa ela confusa Legal Eu já vou começar a colorir Pra colorir Eu seleciono a cor Que eu contornei E deixo ela um pouquinho Mais clara E não tem segredo Nessa hora Você faz esse esquema De pegar a cor Deixar ela um pouquinho Mais clara E pintar Se você ver que tem algum detalhe Que você precisa arrumar É só arrumar Como aqui no cabelo Eu vou tirar esse pontinho Já vou fazendo mais alguns ajustes E eu vou mudando assim aos poucos Conforme eu vou vendo E depois que eu termino essa parte Eu acho que o frame de baixo Já não é mais necessário Então eu vou apagar ele E ficar só com esse aqui mesmo Acho que a mão Tá tirando um pouquinho Do Do silhueta Do desenho Tá deixando ele um pouco confuso Eu vou dar uma ajeitada aqui E assim mesmo Quando a gente Tá na silhueta A gente vê uma coisa E começa a pintar Já Dá uma mudada Na ideia Acho que agora Tá ficando mais legal Tá ficando mais legal Que já sei o que tá rolando Eu vou ajustar Pra ela ficar um pouco mais larga Pra dar a impressão Daquela barrigona Falso Agora eu consegui dar uma ajeitada Acho que tá bem legal A nossa grávida de tal bateta Tá ficando bem bonitinha Já dá pra gente Começar a pensar Trabalhar no vestido dela Mas com cuidado Por causa que tem um monte de cor O vestido é basicamente Rosa, laranja, vermelho e branco O rosa, vermelho e o laranja Por serem cores muito próximas Tons muito próximos Eles acabam se misturando um pouco Ainda bem que tem um branco Pra dar uma quebrada Eu vou começar com o rosa E eu vou testar mais de um tom Às vezes Pra ver como que fica Eu não vou me preocupar Com o contorno do vestido agora Porque depois eu vou acabar Contornando de novo Na hora de sombrear Já tô achando Esse tom de rosa Muito apagado Então eu vou pegar O mais vivo E colocar aqui E assim mesmo Vai mudando e testando Se a gente fosse ficar Sempre com a primeira Alternativa Com a primeira tentativa Nosso desenho Não ia ficar legal Então é por isso Que a gente tem que testar E assim mesmo Tem esse outro tom de vermelho Que agora deixa o do fundo parecendo laranja Que também tá no vestido dela Então eu vou colocar Agora chegou a vez de colocar o branco E eu vou colocando ele No meio das outras cores Fazendo outras linhas com ele Seguindo esse padrão Se você tiver muito inspirado no dia Você pode tentar criar o seu próprio padrão Fazer várias combinações diferentes E ver o que acontece Eu acho que esse é um meme É um vestido que permite você fazer esse teste Eu vou ajeitar um pouco a mão dela aqui Mas eu não vou ficar detalhando Por causa daquilo que eu já falei Se eu for fazer os detalhes da mão Os dedinhos Isso vai ficar muito bagunçado Olha como esse desenho já tá bem colorido Isso aqui eu ainda vou sombrear Pra fazer o sombreado Eu vou pegar a cor base E deixar ela num tom mais escuro Isso vai dar sensação de sombra Eu vou fazer isso com o vermelho Com o laranja Com a cor da pele dela A sombra vai estar principalmente nas costas Embaixo do braço E embaixo do braço dela Assim como embaixo da cabeça Que é o pescoço Eu vou até substituir essa linha Mais escura que tá marcando a cabeça E o pescoço dela Pela sombra Eu acho que essa parte aqui da barriga dela Tá merecendo uns pontinhos de luz Então eu vou pegar as cores que estão aqui Deixá-las mais claras E aplicar nessa parte Olha só Ela tá praticamente pronta Só tem uma coisa que me incomoda um pouco É quando o desenho fica flutuando Então eu vou criar uma basezinha aqui pra ela É só criar outra layer Mandar ela pra baixo da atual E pega aqui a ferramenta de círculo E faz embaixo dela Pinta o centro E depois é só juntar tudo Só vou mexer mais um pouquinho aqui Na parte de sombreado E é isso Eu poderia dizer que esse desenho tá pronto Muito pixel art Principalmente quando é de algum personagem muito icônico Ele não precisa de rosto Primeiro que é bem pequenininho Como eu já falei É uma arte minimalista Mas você pode pôr se você quiser Aqui tá o rostinho dela São pontinhos muito simples E tá pronto Agora você tem o que é necessário Pra fazer a sua pixel art Desse ícone cultural histórico do nosso país Que é a grávida de Taubaté Espero que vocês tenham gostado do tutorial E eu tenho um recado bem legal pra dar Tchau 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 Tchau